Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre da Silva Conceição, estudante do PIBIC do Grupo Sobre Inovações Democráticas Digitais com a Cristiano Soares na Universidade de Brasília. E é crescente e notável a participação de diversos atores em temas de caráter social e urbano, principalmente ativamente propondo soluções e movimentações para lidar diretamente com assuntos específicos dentro de um contexto social. Desse modo, organizações de sociedade civil, setores privados e públicos buscam por soluções inovadoras para tratar problemas públicos e, assim como isso, surgem as inovações democráticas digitais, que visam responder às adversidades por intermédio, principalmente da tecnologia. As IDDs, que é a abreviação, têm provocado mudanças significativas em diversas áreas, em diversas regiões e cidades, principalmente agora nesse contexto pandêmico. E esses são objetos de estudo de diversos pesquisadores que buscam compreender suas características, efeitos diretos e indiretos, e além de também analisar a participação, o envelhecimento dos atores envolvidos e o conteúdo dessas inovações. E para isso, para o mapeamento dessas inovações, foi realizada uma pesquisa documental e etnográfica virtual, como consulta à base de dados do Latino e outros sites eletrônicos. E aí, com isso, com as inovações mapeadas, foram analisadas também as duas primeiras dimensões do modelo de avaliação técnico-político, desenvolvido por Freitas, Capiberib e Montenegro, em 2020. E buscando se compreender as características político-institucionais e os efeitos indiretos das inovações encontradas. E para isso também, criou-se uma planilha para a gestão e tratamento dos dados, em que cada inovação foi classificada quanto aos indicadores das suas dimensões do modelo de avaliação, que nem eu disse antes. Também foram analisados os sites institucionais de cada inovação mapeada, bem como o conteúdo tratado e os perfis responsáveis pelas decisões e continuidade de cada um dessas inovações mapeadas. E com isso a gente teve o resultado, na minha parte, de 24 inovações brasileiras que foram desenvolvidas para o combate à pandemia. E aí, no que se refere ao objetivo dessas inovações, oito atuam no acompanhamento da revolução da pandemia no Brasil, seis procuram ou são, são ou procuram aproximar serviços públicos do cidadão, três reúnem e apoiam outras iniciativas brasileiras que também atuam no combate à pandemia, seis combatem as fake news e divulgam informações seguras, e uma atua como memorial para registros ideológicos e históricos da atual situação. Com a lente dos atores envolvidos, três foram desenvolvidas apenas por organismos internacionais e atuam aqui no Brasil, sete foram desenvolvidas exclusivamente por órgãos governamentais e duas pelo terceiro setor, como ONGs e outras organizações. Apenas uma foi desenvolvida apenas pelo primeiro setor, perdão, segundo setor da iniciativa privada, e onze iniciativas foram desenvolvidas a partir de redes multitoriais, envolvendo esforços do primeiro, segundo e terceiro setor, além de, claro, cidadãos também. E aí concluísse com isso tudo, que a pandemia fez com que diversos atores tivessem que concentrar sinergias e esforços para combater os efeitos sociais e econômicos da pandemia, e com esse mapeamento das inovações ficou claro que são pouquíssimas as IDDs que são responsáveis e geridas apenas por um ator, o que deixa mais enfocado a rede multitorial de atores envolvidos na construção, desenvolvimento, implementação e continuidade dessas inovações. E também, além disso, as inovações, foi concluído que elas têm implicações positivas no combate à pandemia, possibilitando que a sociedade como um todo, que participa ativamente das mesmas também, como a gente pode, que nem eu comentei antes, tenha acesso não somente à informação, mas também a serviços públicos disponíveis, e para que elas possam tomar as decisões mais seguras durante esse período tão conturbado que a população vive. Muito obrigado. Obrigado.